E aí, galera, bom dia! Vamos ver como é que começa essa aventura, tô aqui com uma cara de sono, mas, é incrível! E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu amo Londres, porque que eu amo Londres. E aí, vizinha, ó! Muito louco, né? Olha só, eu tô chegando em Londres, e quase um rebelde trancoso, e eu fiz uma pedida. E óbvio, coloquei a fitinha em cima do Bullfim e da turmozela. Tô eu aqui, vou tirar a meia pra calça autêntica, a gente já tá quase pousando. Vou tirar a minha meia, olha o que que tá pra ajudar. A minha fitinha. E pedida tem a ver com Londres. Tá louco isso? Não acredito em sinais, não acredito nessas coisas. Aqui, tô chegando em Londres. Tá lindo o nosso quarto. Vou pro Brasil, eu fico dois dias, quando eu volto tá assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu coloco a gasolina aqui na Inglaterra. Mara! Você chega aqui, ó. Você compra o frentista. Eu peço de mostrar gasolina pra você. Primeiro dia na casa nova. Vim aqui no mercado. Eu fiz compras na internet, que aqui é ótimo. Você compra, todos entregam, só que não chegou ainda. Então, a gente acabou de se mudar, e tá morrendo de fome. Eu vim aqui comprar meus comedinhas. E esse mercado na esquina de casa, super prático. E eu vou agora ver se tem alguma coisa pra gente beber. E fazer o nosso rombo em casa. Não? Não. Eu vou passar na TV. Como é que liga esse negócio aqui, né? Será que o meu bronze é isso aqui, amor? E o nosso próprioESSão coloca tá sich hammer. Oh, eu vou passar na TV a minha hora, ó. E eu vou passar em casa. Música Mesmo, está pronto? Eu fiz tudo! Eu fiz tudo!